E aí bicho, beleza? Bá! Lançou, ué! É, adeus campeonato brasileiro, tchau, tchau brasileirão, vai embora, tchau! Que para o Inter nada, bicho, só uma quinta colocação e a vaga nas oitavas finais da Copa do Brasil. E o Agel veio para o microfone dizer que o time está bem, que a temporada foi boa, o Pífero também, só na cabeça deles, né? É complicado, a situação do Inter não ganhou apenas um campeonato gaúcho e mais nada na temporada. É muito pouco para um time que investiu muito dinheiro nesta temporada na Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores. Está complicado a situação do Inter, hein? O Agel vai ficar, mas não sei por quanto tempo em 2016. O Inter venceu o Cruzeiro 2x0 com dois gols de Vitinho, mas não conquistou a vaga. O São Paulo entrou na pré-Libertadores porque ganhou do Goiás, foi mais competente, marcou gols, venceu a partida. Então o São Paulo entra na pré-Libertadores. O Grêmio de Futebol Porto Alegrense e o Tricolor Gaúcho, que venceu por dois tempos a zero também o Joinville, com gols do Marcelo Oliveira e do Bobô, garantiu a sua vaga em terceiro lugar no Brasileirão e vai para a fase de grupos da Libertadores da América. O Tricolor Gaúcho, que vai se reforçar, quatro jogadores na pauta do Grêmio para contra-entrações. E o Tricolor vai tentar também a hegemonia do Gaúcho, vai prezar os dois campeonatos o Tricolor Gaúcho. Os quatro times que subiram para a divisão principal o ano que vem, nós vamos ter o Botafogo, o Fogo Neres, o Santa Cruz, Grande Santa, Copacoraui, o Vitória da Bahia, Oxente, bichinho, e a equipe do América Mineiro, os quatro times que sobem. Desceram, o Vasco da Gama caiu do Tio Eurico, também foi rebaixado o América Mineiro, ou melhor, que é o América Mineiro, Goiás foi rebaixado, juntamente com o Vasco da Gama, Joinville e o Havaí. Dois catarinenses caíram para a Série B do ano que vem. E o Corinthians, o Atlético Mineiro, Grêmio e o Palmeiras entram direto na Libertadores da América. É dia 20, 20, é o sorteio da Libertadores da América. Aqui na Terrinha, o Bento Vole perdeu por 100 por 3x7 a 1 e saiu do G8, do G8 da classificação. O Varrapos Rugby foi pentacampeão do Gaúcho 7, mas não vai disputar o Brasil 7 em contenção de despesas, vai focar tudo no 15, no Rugby 15, no Super 8 e também no Gauchão. Tá certo, bicho! Bah! Isso aí!